Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ela nasceu na Guiana Francesa e cresceu no Amapá, mas foi no Pará que começou a sua carreira como cantora e compositora. Dessa mistura de raízes latinas e caribenhas, vem Lia Sofia, explorando na sua arte musical os vários ritmos amazônicos. Do carimbó a cúmbia, do zuc ao brega, sempre com o toque dançante das guitarradas. Lia Sofia, com seu violão, vem acompanhada de Igor Saunier, da bateria amazônica, e de Leno Foenquinos, na guitarra, para falar de temas do nosso cotidiano com leveza e alegria. Hoje ela nos apresenta algumas canções já conhecidas e outras do seu disco Não Me Provoca. Então não saia daí, está começando Talentos Brasil, com o som provocante de Lia Sofia. Não Me Provoca Não Me Provoca Eu sou filha da floresta Eu sou filha da floresta E se o vento me sopra Eu faço pororoca Quando o vento me chama eu balanço a floresta Sou rainha Sou rainha, a lua me guia Muito amor me atiza Eu sou dona da festa Não faço cerimônia Eu me chamo Amazônia Eu sou dona da festa Eu sou dona da festa Eu sou dona da festa Não faço cerimônia Eu me chamo Amazônia Eu sou dona da festa Eu sou viva da festa Eu sou jagoimaste Não me provoca Eu sou filha da floresta E se o vento me sopra Eu faço pororoca Não me provoca Eu sou filha da floresta E se o vento me sopra Eu faço pororoca Quando o vento me chama Eu balanço a floresta Sou rainha, a lua me guia O teu amor me atiza Eu sou dona da festa Não faço cerimônia Eu me chamo a mazônia Eu sou dona da festa Não faço cerimônia Eu me chamo a mazônia Não me provoca Lia Sofia, obrigado pela presença aqui no nosso programa Obrigado a vocês Que prazer estar aqui, alegria toda minha Com certeza Em primeiro lugar, eu queria saber A partir da música que você acabou de cantar O que é ser filha da floresta? Nossa, eu acho que é ter essa raiz na Amazônia Isso que eu quero dizer Tá ligada, ter esse cheiro de mato E a minha música é meio isso Tem esse cheiro de mato Esse barulho de águas As sementes Essas vozes que vêm da floresta Então eu fui criada, rodeada por isso Por essas lendas e por essas histórias E por esse amor à natureza Essa música fala um pouco disso Faz esse paralelo do feminino Da força da mulher Do feminino Com a força da natureza E foi uma das últimas músicas que eu compus Pra esse disco Que é o meu quinto disco Não me provoca Essa música dá nome ao disco E ela é muito representativa pra mim Porque fala da mulher E fala de onde eu venho Que é desse lugar da Amazônia Dessa floresta linda, rica Pois é, eu queria falar sobre isso também Sobre os ritmos e sons amazônicos Eu sei que são referências pra sua música Mas sei que também o seu caminho musical Vem ganhando contornos pop É, é verdade Tanto que o carimbó virou carimbó pop E a cúmbia virou cúmbia soul Eu queria saber o que é isso exatamente Verdade Na verdade, esses dois nomes que você falou O carimbóp e a cúmbia soul Foram cunhados pelo Nelson Mota Quando ele conheceu o meu trabalho Ele disse Ah, isso é uma cúmbia, né? Mas ela tem um pouco de soul Ela tem aí uma brincadeira Com outras coisas e tal E o carimbó que você faz Não é o carimbó puro Ele tem uma referência pop Tem essa pegada pop e tal Na verdade é isso Eu pego as referências que eu tenho Que a gente recebe muito essa coisa Da música caribenha No norte do país Eu nasci em Cayena, na Guiana Francesa De lá vem essa paixão pelo Zuck Essa relação com o Zuck E o merengue, a lambada Enfim, a gente cresceu Eu cresci ouvindo essas coisas O brega, né? Então peguei todas essas referências E misturo com coisas que eu escuto atualmente Coisas pop e eletrônicas E aí sai a minha música Maravilha Então o que vem por aí? Eu vou fazer um carimbó Que é pop Chama-se Incendeia Esse carimbó eu lancei Numa cena de uma novela E foi muito bacana Porque o disco ainda não tinha nem saído E eu já pude mostrar essa música Para o Brasil todo Ela chama Incendeia Maravilha Então vamos lá Vamos incendiar Vamos incendiar com carimbó E você que está aí nos acompanhando Continue aí com o som de Lia Sofia E você que está aí nos acompanhando Incendeia 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 Esse teu carimbó que é mal feito por quê? Incendeia Incendeia Incendeia, 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 incendeia Esse teu carimbau queima a feita fogueira Ela vem como um vendaval Um dia no terreirão Ela roda, sai, feitiça, me laça, me ganha de graça Não me deixa parar Incendeia, incendeia Incendeia, 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 incendeia Esse teu carimbau queima a feita fogueira Incendeia, 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 incendeia Esse teu carimbau queima a feita fogueira O som de tambor no ar O carimbo a me dominar Eu me entrego pra ela de corpo e alma E até bato palma Não me deixa parar Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia Esse teu carimbo queima feito fogueira Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Esse teu carimbo queima feito fogueira Incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Esse teu carimbo queima feito fogueira E aí O amor não tá na paixão Paixão é fogo de palha Queima de uma só vez E logo depois se apaga O amor não tá na paixão Paixão é fogo de palha Queima de uma só vez E logo depois se apaga O amor queima devagar E age com muito carinho Fica na pele da gente Queima pra se espalhar O amor tem que ser mais gostoso Embalar o resto da vida Duro quanto tiver que durar Duro quanto tiver que durar O amor não vê cor, não vê raça O amor não conta Feio ou beleza O amor vem do coração E se alastra O amor não vê cor, não vê raça O amor não conta Feio ou beleza O amor vem do coração e se alastra Se nutre pro tempo perpétuo Renasce no peito se já morreu É chama que flama pra não se apagar É chama que flama pra não se apagar O amor não vê cor, não vê raça O amor não conta, vem, urou, beleza O amor vem do coração e se alastra O amor não vê cor, não vê raça O amor não conta, vem, urou, beleza O amor vem do coração e se alastra Se nutre pro tempo perpétuo Renasce no peito se já morreu É chama que flama pra não se apagar É chama que flama pra não se apagar O amor não vê cor, não vê raça O amor não conta, vem, urou, beleza O amor vem do coração e se alastra O amor não vê cor, não vê raça O amor não conta, vem, urou, beleza O amor vem do coração e se alastra Ai, 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 ai O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, ai, 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 amor Amor e paixão, sempre é bom falar disso né, Lia? Sempre. Eu queria saber como é que funciona a sua cabeça, o seu coração, na hora de compor. Olha, na minha história como compositora, as inspirações são bem raras. Quer dizer, não raras, mas eu acho que a minha música, ela nasce mais do trabalho duro mesmo, sabe? Eu sento diariamente, tento escrever alguma coisa, faço alguma melodia, gravo ali, deixo ali. Se a música não vem toda pronta, mas eu faço uma letra e deixo lá, um dia eu coloco uma melodia, mas eu preciso trabalhar sempre, assim, eu não... Porque se eu ficar esperando que uma manga caia na minha cabeça e eu faço uma bela música, é bem mais difícil. Eu acho que é um trabalho, assim, árduo. Eu tenho que me colocar pra trabalhar e pensar e criar, pensar em temas, lembrar de histórias. Às vezes, não, é bem mais fácil. Eu escuto uma história de um amigo, uma história de amor, uma história engraçada, alguma coisa, e aquilo me inspira de alguma forma e eu já saio uma música pronta. Mas é mais difícil. A minha coisa, meu processo criativo é mais, assim, de trabalhar mesmo, diariamente. Entendi. A próxima música que a gente vai ouvir, Ai Menina, inclusive um grande sucesso, porque foi tema de novela, né? Exatamente. Foi também um marco de visor na sua carreira? Foi. Essa música, lia Sofia antes e depois. E, na verdade, essa música nasceu nesse processo de criação. Eu queria fazer um trabalho homenageando mais o Carimbó, buscando essa coisa mais da inspiração no Carimbó e saiu Ai Menina e Amor de Promoção, que são duas músicas que foram bem executadas, bem tocadas. E quando eu apresentei para a Thaisa, que é a minha empresária, ela disse imediatamente, quando ela ouviu, nós vamos gravar. Essa história é curiosa, que ela disse, você vai gravar essas músicas. Aí eu falei, não, não vou gravar, estou brincando, isso aqui é uma experimentação inicial para saber o caminho que eu vou seguir. Isso aqui não está pronto. Aí eu disse, não, está pronto, está ótimo, isso aqui a gente vai gravar. E fomos, tipo, uma semana depois, pegamos uma banda menor, reduzida e gravamos a música. E joguei na internet. Um ano depois que eu joguei no meu canal de SoundCloud, ainda era isso, e isso em 2011. Um ano depois, a gente recebeu uma ligação da Globo querendo Ai Menina para uma novela. Olha que legal. E eu não botava fé nenhuma, eu não acreditava para mim, aquilo era apenas um experimento, uma brincadeira que eu estava fazendo, nessa coisa de trabalhar arduamente, compondo e pesquisando. E deu certo para caramba, essa música foi para uma novela, foi de uma das personagens principais, foi a segunda música mais executada da trama, e essa música me levou para o Brasil todo, tocando em rádios e fazendo shows. Eu tenho muita felicidade de ter ela, e por ser um carimbó também, de ter esse carimbo, esse carimbo do carimbó. Esse carimbo pop do carimbó. Exatamente. Então vamos lá, vamos continuar com Lia Sofia, Ai Menina. O que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira, o mundo inteiro para, pra te ver menina, me diz o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, essa roda gira, o que vou fazer, pra te ver com essa saia rodada? Ai, menina, vem, 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 na roda, vem, ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, por embora segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem, na roda, vem, ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, por embora segue a ginga do teu rodado. Menino, o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se tão pouco começa a tua saia, gira o mundo inteiro, para pra te ver, menina, me diz o que fazer com o seu rebolado? ai, ai, e não o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira, o que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem, pra roda, vem, ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, por embora segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem, pra roda, vem, ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, por embora segue a ginga do teu rodado. ai, menina, vem, ai, vem, ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, por embora segue a ginga do teu rodado. ai, menina, vem, pra roda, vem, ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, por embora segue a ginga do teu rodado. vou ensinar sim a pureza a dançar, carimbó, meu sirimbó, meu sirimbó, que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó, vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar, carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Oh, lê, lê, oh, lá, lá, misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Grande mestre Pinduca Vou ensinar, sim, a pureza, a dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar Carimbó, sirimbó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Oh, lê, lê, oh, lá, lá, misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Oh, lê, lê, oh, lá, lá, misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Yee-haw! Estamos de volta com o Talentos Brasil, hoje ouvindo o som de Lia Sofia. Lia, mais uma vez, obrigado pela presença. E abrindo esse segundo bloco, você vai tocar e cantar uma música que fala das mulheres, dos múltiplos papéis da mulher contemporânea. Queria falar um pouco sobre isso. Essa música, ela fala isso mesmo. E ela fala, acho que, um pouco de mim também, né? Eu fico pensando em mim, fico pensando em amigas que são empresárias, são artistas, são mães, enfim, são várias, assumem várias funções na vida, né? E eu acho que a mulher, a mulher moderna, ela é meio isso, assim, ela é meio super heroína, uma super mulher, né? Que faz mil coisas ao mesmo tempo. E, mesmo assim, o refrão diz assim, que ela sabe o que ela quer, né? Ela é dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Nós somos essa figura forte, né? Assim, prontas pra luta e tal. Essa música meio que homenageia essa mulherada toda, conta um pouco da minha própria história também. Ah, que bacana. E eu tive a honra de ter Neymar do Grosso cantando comigo, participando nesse disco, cantando essa música comigo. Foi, assim, a realização pra mim, porque é um grande ícone, né? E ele adorou a música, e justamente pelo tema, né? Duas coisas que ele falou quando chegou no estúdio foi isso. Ele disse, ó, adorei, porque falar de mulher é necessário. A gente tem que falar dessa mulher forte, dessa mulher que faz, que acontece. E adorou por causa do ritmo também, ela é meio uma lambada, assim, né? Eu acho que ele nunca tinha gravado, eu acho, lambada. Eu pesquisei. E, na sequência, a gente vai ouvir uma versão sua em português pra abertura da série Narcos, né? Exatamente. Fala um pouco também dessa experiência. Essa música chama-se a Original Tuio, e é uma composição de Rodrigo Amarante, né? E a primeira vez que eu comecei a assistir a série, que eu ouvia a música, eu falei, isso tem muito a ver comigo, né? Os boleros que a minha mãe ouvia em casa, né? Trilous Punch, não sei o que, ele me levou lá pra minha infância e pegou meu coração. E eu falei, vou fazer uma versão em português. Fiz a versão em português, chama-se Teu. Mas você fez especificamente para a série ou te convidaram, de repente, pra usar? Não, não, na verdade, essa música, não, essa música, na série, é a música do Rodrigo, que é a original, que é usada, né? E eu fiz, não, fiz por minha conta, e foi. Depois eu tive que pedir autorização pra usar, né? Pra fazer a versão, na verdade, eu achei que essa música nem fosse entrar no disco. Eu achei que a burocracia fosse imensa, um negócio demorado. É uma produtora francesa que cuida dos direitos, né? Dessa canção. E não, foi super simples, e ela foi a décima primeira música que entrou no disco, que a gente gravou, e ficou uma versão muito delicada. Fala de uma paixão, um amor louco, assim, né? Uma entrega total. Vamos ouvir das mulheres, né? As grandes paixões. Você que está aí, escute, acompanhe com a gente. Lia Sofia. Ela bate a sair, ela faz a farinha, é do lar, é de casa, E também é da pista, com poder nos quadris. Ela é pura magia, na cabeça e nas mãos, ninguém a intimida. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Ela bate a sair, ela faz a farinha, é do lar, é de casa, e também é da pista, Com poder nos quadris, ela é pura magia, na cabeça e nas mãos, ninguém a intimida. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela faz o que quer. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Ela é forte, tem filhos, nos negócios decide, ela é boa no drible, faz seu próprio caminho. Mulher, 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 liberdade, prazer, ela quer, ela tem. Não duvide, não soube, ela sangra todo mês. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela faz o que quer. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Música Quem aquece tua pele sou eu A água que bebe sou eu O castelo, a torre sou eu O que guarda o tesouro sou eu Todo ar que eu respiro é você E a luz da lua no mar A garganta que quero molhar Amor que pode me afogar O que mais dela posso desejar Ela diz Meu amor, basta olhar E teu será E teu será Amor que pode me afogar Quem aquece tua pele sou eu A água que bebe sou eu O castelo, a torre sou eu O que guarda o tesouro sou eu Todo ar que eu respiro é você E a luz da lua no mar A garganta que quero molhar Amor que pode me afogar O que mais dela posso desejar Ela diz Meu amor, basta olhar E teu será E teu será E teu será E teu será Ao longo da sua carreira Com outros músicos Outros cantores Na composição? Tenho sim Nesse disco eu não gravei Nenhuma parceria Mas no disco anterior No Lia Sofia Que eu lancei em 2014 Eu tenho algumas parcerias Que estão lá nesse trabalho No disco anterior também Castelo de Luz Com o Sostenes O Márcio Jardim Eu tenho alguns parceiros O próprio Felipe Cordeiro Eu tenho música com ele Enfim, uma galera Que a gente já trocou ideias E eu adoro sempre isso A gente acaba aprendendo Alguma coisa com o outro O jeito de fazer diferente As referências que traz É muito enriquecedor Isso Me Beijo é uma composição minha Que na verdade tem a participação Do Paulinho Mosca Cantando e tocando Um instrumento que ele trouxe Da Colômbia Chamado Ron Roco E deu um charme Todo especial para a música E Paulinho O Mosca é um cara Que eu admiro demais É um pesquisador Da música brasileira Da música latina também Ele tem muito interesse Nessa coisa da música latina E ele faz muito bem Esse intercâmbio E eu achei que essa música Era muito a cara dele E ele trouxe a cara pop Para essa canção Ficou muito bonito Eu sou super fã dele Desde o meu primeiro disco Eu tenho uma história Com o Paulinho Mosca De levar minhas composições Para ele Depois de um show E dizer para ele Eu queria que você ouvisse Eu vou gravar meu primeiro disco Em 2005 2004 Isso E aí ele disse assim Você está feliz? Você gosta das coisas que você faz? Eu falei eu gosto Mas eu queria uma opinião Eu disse não As coisas que você faz São a sua alma Quem pode dizer se a sua alma É bonita ou feia? Claro Faça com amor Faça com alegria Pronto Para mim aquilo foi definitivo Assim na minha vida Foi alguma coisa para a minha vida Na verdade Não só para a música Se você está fazendo com alegria Com amor Vai em frente E as coisas vão acontecendo É assim Você já fez shows Pelo Brasil Afora Como é a receptividade Dos outros públicos Fora digamos assim Da região amazônica É maravilhosa Tem um olhar assim De estranhamento Da onde é isso Da onde você vem Que música é essa Mas logo se entrega a dança Porque os ritmos chamam para dançar O carimbó ninguém resiste Quando começa o carimbó O povo já não precisa nem saber o passo certo Já sai rodando Já sai dançando E do mesmo jeito aconteceu isso Quando eu estive em Nova York Eu fiz Fui fazer o show do disco anterior Em Londres também Ninguém sabe O que está acontecendo Mas se entrega a dança Uma coisa que eu senti Quando eu saí Na verdade Fui show fora do Brasil Foi o completo desconhecimento Na verdade Da região amazônica Me perguntavam De onde eu era E sempre diziam Você é da Bahia? Você é do Rio de Janeiro? Aí eu falava não Aí no máximo Eles diziam Você é de Fortaleza? Você é do Ceará? Eu falava não Está chegando perto Está quente Está quente Eu sou da Amazônia Eu sou de Belém Belém Aí ficava Não, eu sou da Amazônia Amazônia? Então assim Isso me doeu um pouco O desconhecimento dessa região Na verdade Eu acho que essa é uma bandeira Que eu carrego E outros artistas Músicos Também dessa região É que essa região Seja mais conhecida Porque é uma região Tão rica culturalmente E o Brasil precisa se conhecer Sem dúvida E obrigado Então pela sua contribuição Fazer divulgar também Esse som maravilhoso Que vem dali Com amor Oli, o que você reservou Para encerrar O nosso programa? Ah, eu vou fazer Quero ver Se segurar Que é um carimbó Que no disco Ele tem vários elementos Algumas coisas eletrônicas Das outras referências Contemporâneas Pop que eu tenho Entrou aí nessa canção Ele é um carimbó Mas ele tem coisas eletrônicas Ele tem um rap lá no meio E termina numa grande batucada Como uma escola de samba Então assim São várias referências Numa canção Que fazem ela explodir no final Quero ver se segurar Que no disco Tem a participação De Pedro Luiz Que é o produtor Desse trabalho Exatamente Que maravilha Então me despeço aqui Obrigado pela presença de vocês Obrigada eu Muito obrigada mesmo Feliz Vida longa ao som A música de vocês E você Que nos acompanhou Obrigado pela presença E até o próximo Talentos Brasil Na sequência Me beija E quero ver você se segurar Música 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 Teu beijo é pra me acalmar Teu peixe de maracujá Vermelho eu quero provar você Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Me beija O sol pra ilumina O quadril pra balançar O merengue pra namorar você Me beija O sol pra ilumina O quadril pra balançar Meu coração só pra te amar, meu bem Me beija, me beija 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 Me beija O sol pra iluminar, o quadril pra balançar Um merengue pra namorar você, me beija O sol pra iluminar, o quadril pra balançar Meu coração só pra te amar, meu bem Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Teu beijo é pra me acalmar, teu beijo de maracujá Vermelho eu quero provar você Me beija, me beija, me beija O quadril pra balançar Um merengue pra namorar você, me beija O sol pra iluminar, o quadril pra balançar Meu coração só pra te amar, meu bem Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija O sol pra iluminar, o quadril pra ti amar, meu bem Ah, é, 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 é Se meu sorriso não te envolve Se eu passo e nem me olhas Quero ver se segurar Do meu carimbó tocar Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Quando o meu carimbó tocar Se não se importa com a minha dor Nem com o amor que eu te dou Quero ver se segurar Quando meu carimbó tocar Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Quando meu carimbó tocar Ah, ah, ahê, ah, ahê Pensando bem você fisgou o meu olhar Seu balanceio atraiu minha atenção Fechou meu coração, já me deixou sem ar Se eu fiz pouco da sua dor Eu vou fazer de tudo pra remediar Eu vou mexer até sem me querer, sem me notar Eu vou rodar, eu vou querer te namorar Eu vou rodar, eu vou mexer Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Vai querer me namorar Vai mexer, vai rodar Quando o meu carimbó tocar Ah, ah, hey Ah, 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 hey Eee! 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 Ah, aah, theee Eee 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 É, 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 é É, 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 é